E aí, Camboi do YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo, dar uma voltinha de motor Primeiramente, mandar um abraço aí pro meu amigo Chocoso Aos pouquinhos ele tá voltando com os vídeos Aí chega e anima a gente, né, velho? Voltar com os vídeos também E o que ele falou nesses vídeos que ele fez agora há pouco Cara, é a pura verdade Muita gente vem no canal, nos nossos canais aqui Todo mundo que mora aqui na Flórida Os Estados Unidos em geral E às vezes não escuta o que a gente fala Não escuta, cara Porque Estados Unidos, bicho Não é pra uma pessoa que tá bem no Brasil, não Quer dizer, até é Se resolve se aposentar Quando eu falo bem, porra É nível médio, assim, você tem seu emprego Tira, tira, tá com a vida organizada Muita gente larga tudo pra vir pra cá, cara E tá errado Porque... Tudo bem São as escolhas, né Mas essas escolhas às vezes você faz E quando chega aqui que não tá acostumado a trabalho duro Se arrepende, cara Porque aqui, bicho, você se submete a cada coisa, bicho A humilhação Há tanta coisa, cara A discriminação Muitas coisas, bicho Então É complicado, pô Pra uma pessoa que não tá acostumada nisso no Brasil, entendeu Então Costumo dizer que Que Estados Unidos não é pra Pra todo mundo, tá Então Se vier pra cá, cara Vem com Pô Vem certinho Vem, tenta vir o mais certo possível E Aguenta, meu irmão Porque O lavouro aqui é Manjare O lavouro aqui é Bronca, meu irmão O lavouro pra conseguir o manjare é Bronca Entendeu Um poquito de italiana Espanhol com italiana é foda, hein Mas Cara, se você vem mesmo, cara Presta atenção no que você vai fazer Vai Analisa muito Hoje em dia tem Muitas pesquisas Dá pra você pesquisar muito, cara Antes de vir, entendeu E Meu irmão Eu não gosto de estar fazendo esses vídeos Porque Você Vira alvo de crítica Porque cada pessoa É uma pessoa E tem suas escolhas Entendeu, velho Você não precisa estar indo em canal do YouTube Pesquisar, não Porque tem muita coisa que não é verdade E tem muita coisa que não pode ser contada a verdade Esse é um dos poréns Então Liga pros próprios órgãos, bicho Federais, entendeu Pra vir certinho E Vocês com certeza vão conseguir Com certeza muita gente vai conseguir vir e Ter sucesso Como o Chocoso falou Dois anos Dois primeiros anos, bicho É pia, velho Tem neguinho aqui que com três meses já quer voltar, pô Entendeu É saudade da família É saudade da namorada que ficou Saudade da esposa que ficou Saudade de Bicho Saudade de Tomar aquele Comer aquela broazinha com Coca-Cola Baré Coca-Cola Baré Com Baré Cola É muita onda, bicho A gente tem muita saudade de muitas coisas, bicho Mas Quando você consegue Ter sucesso aqui, bicho Sucesso aqui é sólido Não é como no Brasil, não Claro que muita gente vive bem no Brasil Isso varia muito de estado para estado E desculpa pela ausência, pô, no canal Eu não estou tendo muito tempo Porque Ainda estou me Pô, tenho que me estabilizar No local que moro Me mudei de Atlanta para cá Tem um ano Então Minha prioridade é trabalho E tem outras coisas em andamento Aí também Como o curso de parapente Que eu estou fazendo Para motor Mas eu chego no final de semana Tem que treinar Tem que Dar Atenção à família Porque Eu não tenho parente nenhum aqui Então Quando eu saio Se eu sair só Eles ficam só Mulher e menina Então é meio complicado Né galera Se eu estivesse com a família toda Que minha família toda Como estava na Geórgia É outra coisa É Menos mal Então bicho Espera aí Eu me aprumar aqui Vocês vão viver Vocês vão conseguir ver Alguns vídeos Top da Galáxia aí Não de moto Mas também de paramotor Alguns eventos aqui Que vai começar Um monte de evento agora Eu estou postando Os vídeos Eu postei os vídeos Do evento lá De De aviação Mas Parece que a galera Não gosta muito Né Então É complicado Deixar aparecer Os eventos de moto Aí Para Para mim poder ir também Eu não consegui achar ainda Mas tem Tem que me ligar aqui agora Que eu estou chegando Estou indo Numa loja de celular Ali Porque eu comprei O Aquele celular Que Meu irmão Celular é top É o Wayne É o Acho que é o Wayne Wave Alguma coisa assim É o concorrente Fuderoso Da Samsung Acho que eles fabricavam Até para a Samsung Entendeu Porque Bicho Se a turma Está achando Que o 10 O S10 É telefone Esse que eu comprei É Mil vezes melhor Para você ter ideia É mil vezes melhor Para você ter ideia A câmera É 40 megapixels Meu irmão Nem minha câmera Profissional É 20 megapixels Minha câmera 24 megapixels Minha câmera Profissional O telefone É 40 megapixels É droide Android E ele é top Devei É nessa Não Na outra Eu vou entrar A esquerda E os cara Eu não posso pegar A linha de dentro Não posso fazer Feito no Brasil A galera anda Feito na Califórnia Que é proibido Aqui você pode andar Sem capacete Mas não pode pegar As linhas de dentro Não é foda Vai entender Um negócio desse Cada Região Dos Estados Unidos Tem uma lei Então Isso é que Complica Você as vezes Se muda Para um estado Aí você tem que Tirar a carteira De habilitação Daquele estado Olha o que o cara Está fazendo Você tem que tirar A carteira Daquele estado Você está morando Está certo É o endereço Eles precisam Do endereço Porque quando eles Checarem A merda Que tu fez na rua Tem que constar O endereço Apesar que Quando você faz O seguro Do carro Consta o endereço É Mas eles querem Tudo batendo Querem tudo certinho Acerto Não está errado Olha o outro Isso aí Onde é que é a porra Aqui A Cricket Sorte que tem Que tem a Entradinha ali Bom galera Cheguei na loja Que eu preciso ir Agradeço A vocês Por estarem Seguindo sempre Honrando A gente E até o próximo Video Beleza Até mais Tchau